Fala meu amigo, fala meu amigo, eu sou o Felipe Luna e vídeo caseirão, você já tá acostumado aqui, o primeiro vídeo da gente é sempre esse vídeo no carro aqui, né? É sempre esse cenário aqui do Onyx aqui, né? Então, você já tá meio que acostumado a gente bater esse papo aqui. E nesse vídeo a gente vai falar mais uma vez sobre o Anderson Moreira, porque o Marola Guedes, que é pra mim um dos melhores e maiores jornalistas e comentaristas do nosso estado, já trabalhou na Transamérica, várias outras empresas, hoje é meu parceiro lá na TV Nova Nordeste, ele fez um comentário pra mim muito interessante sobre o Anderson Moreira, que chamou muita gente de mentiroso, mas que na verdade ninguém tava mentindo, né? Quem tava mentindo de verdade era ele, e isso é comprovado quando ele fala da situação de ciclos. Nesse vídeo eu vou estar mostrando, colocando o comentário do Marola Guedes, que pra mim é muito importante que você assista, tá? É muito importante que você assista, porque assim, ó, quando as coisas estão boas, quando as coisas estão maravilhosas, né? Aí é tudo, só sai notícia boa. Quando as coisas não estão bem, quando a gente começa a criticar, muita gente até fala que a imprensa tá agitando, que a imprensa tá inventando história, e não tava. E não tava inventando história, tava falando a verdade, e agora foi comprovado. Vou explicar tudo pra você nesse vídeo, só quero pedir pra você se inscrever, ativar o sininho, deixar o teu like, que aqui é conteúdo diário, pré-jogo, pós-jogo, contratação, rumores, informações, tudo do futebol pernambucano, futebol nordestino, aqui você vê informação também do Bahia, do Fortaleza, do Ceará, do Vitória, tudo que você vê aqui no canal do Lula. Então pra dar essa moral, se inscreve que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E outra coisa, meu querido, que é fazer tuas apostas esportivas. Pixbet é o melhor e maior site de apostas esportivas do Brasil, porque lá você encontra as melhores cotações, lá você encontra o Saque Mais Rápido do Mercado, lá você encontra o Campo Interativo, e tá chegando a Black Friday, e com certeza vai ter várias promoções lá. Então não perde tempo, o link tá na descrição, você clica agora, faz o teu cadastro na Pixbet. Lembrando, tem que ser maior de 18 anos, e tem que utilizar uma grana que não comprometa o orçamento financeiro da tua família, tá bom? Não vai fazer loucura, vai apostar com responsabilidade. Usa aquela grana que você já vai usar pra se divertir, fechou? Corre agora e faz logo o teu cadastro na Pixbet. Vamos lá. Vocês lembram que teve uma coletiva, alguns jogos atrás, acho que foi contra, não sei, não lembro se foi contra o Criciúma, cara, mas foi que aqui o Renzo fez aquele pênalti no final, sabe? E aquele jogo, a torcida pegou muito no pé do Anderson Moreira, muito na Ilha do Retiro, e a gente foi pra coletiva, como é de praxe, e o cara passou quase duas horas pra ir pra coletiva, vocês lembram disso? E a gente ficou meio que especulando, será que o Anderson pediu demissão? Pela demora, aconteceu alguma coisa, não é uma demora normal, nunca tinha acontecido e nunca acontece isso. Geralmente, quando acaba o jogo, a gente vai pra lá, pra sala de coletiva, e geralmente em meia horinha, 40 minutos no máximo, o técnico chega pra coletiva. É exatamente aquele tempo de acabou o jogo, então ele bate um papo com os jogadores, faz uma apurada do que aconteceu, quando ganha, faz aquela oração, quando perde, dá aquela apertada e ele vem pra coletiva. Só que nesse dia ele passou quase duas horas, quase duas horas, a gente saiu de madrugada da Ilha do Retiro naquele momento lá, e foi perguntado ao Anderson Moreira, se o Anderson Moreira tinha pedido demissão, e ele falou que não. Não, era só uma conversa normal, a gente tava conversando normal ali, ou seja, fazendo todo mundo de trouxa, porque a gente sabia que não era algo normal. Pois bem, depois a gente viu que ele mesmo falou que o ciclo dele já tinha se encerrado, e mesmo assim tentaram continuar, dando a entender que ele pediu demissão, e a diretoria quis que ele continuasse. Olha o que o Marola Guedes falou sobre essa situação, depois eu vou voltar pra explicar, dá uma olhada aí. Morão, deixando de acontecer... Pode tirar, pode tirar. Mentiroso, viu? Mentiroso. Ele é mentiroso. Olha, você é mentiroso. Porque você chamou a imprensa pernambucana de mentirosa, naquele pós-jogo contra o Criciúma, quase dozada madrugada, tu cheio de biquinho, de mimimi, e acusar essa imprensa dizendo que era mentirosa. Mentiroso é você. Porque todos nós sabemos que você entregou o cargo. E você naquele dia, sabe o que você disse? Que a imprensa era mentirosa e que estava batendo um papo com o diretor de futebol e o outro remunerado. Mentiroso. Outra coisa que você é frouxo. Você é frouxo. Covarde. Porque você usou as redes sociais quando era pra encarar todo mundo da imprensa e você não encarou. Você é frouxo porque você não barrou Diego Souza. Você teve que engolir a contratação da diretoria do esporte e de seu Yuri pra botar um cara de 300 quilos que tem um bucho maior do que o meu e se arrasta dentro de campo. Você é covarde. Você é frouxo e é mentiroso. E você é responsável. Tanto quanto o presidente do esporte, pelo esporte não subir. Não é tu não, besta. É ele, os dois. O presidente e ele. Certo? O presidente tá ausente. Tomar. Não, peraí. Presidente tá ausente. Que na hora que o time precisa, tu vai pra Portugal. Vai fazer o que, rapaz? Portugal. O que é que tu vai fazer em Portugal? Com o time aqui se lascando. Os caras sem querer fazer nada. Tem calma, Maruco. Rapaz. Tem calma. Dá valor ao esporte. Respeita a história do esporte. Respeita a história do esporte. O esporte tem história. Tem calma. Não era pra ser o Anderson, tá até rodadas atrás. Bora fazer o negócio. Peraí, eu não termino ainda não. Não era pra estar até rodadas atrás. E você, presidente, se você tivesse homilidade, você pegava o beco também com os seus diretores. Peraí, peraí. Tem calma. Pedia desligamento, entregava a presidência e pegava o beco. Ô, diretor, provou. Bota o comercial. Bota aí. Pois bem, como vocês viram, o Marala Guedes, eu acho que o que ele falou, eu só não vou compactuar aqui com a questão de frouxo, né? Frouxo, que eu acho que é uma palavra pesada, mas o Marala Guedes. Ele sabe o que fala. Ele sabe o que fala. Eu vou colocar aqui que faltou coragem do Anderson Moreira. Acho que faltou coragem, de fato, dele pra chegar e falar assim, ó. Galera, eu pedi demissão, realmente. Tava muito chateado, tava no calor ali, mas conversei com o Jorge Andrade, com o Augusto Carreira, eles me convenceram a continuar no esporte. Então, cara, até é normal. Por mais que eu não concordasse, por mais que eu sou daquele de que se o cara pede demissão, deixa ele ir embora, porque ele já não quer trabalhar. Se o cara pede pra sair é porque já não tá com a cabeça mais naquele lugar. Mas ele poderia ter sido, pelo menos, honesto, verdadeiro. Teria coragem de falar a verdade. Coisa que ele não teve. De verdade, ele não teve essa coragem. Ele foi lá, inventou uma história. Logo depois, pediu novamente. Os caras seguraram contra o Mirassol. E eles seguraram novamente. E o resto aí é essa situação que o esporte ficou, né, cara? Situação extremamente complicada, sem acesso pra primeira divisão. Mas, mas, eu concordo com o que o Marola falou. Concordo também com o que ele falou, que também é uma forma que ele tem muita culpa. O Yuri Romão, com a sua diretoria de futebol, também tem muita culpa nisso. Inclusive, até o momento, ninguém se pronunciou. A desculpa é, a desculpa é, né, que... Não, porque ainda tem chance, enquanto houver chance, ainda há esperança. Vou até fazer um vídeo, o Yuri Romão fez, falou com o Daniel Leal da Rádio Itatiaia, né, e trouxe essa informação de que ele ainda acredita, usou até o termo do Ayrton Senna, enfim. Quem acredita, quem quer, né? Quem é trouxa, essa aqui é a verdade. Mas eu não acredito. Mas eu concordo com o Marola, eu acho que ele foi mentiroso, mentiroso foi ele, de fato, porque negou uma coisa que aconteceu, negou uma coisa que tava na cara de todo mundo, todo mundo sabia, imprensa, torcida, todo mundo sabia. Mas, ele fez questão ali de chamar todo mundo de mentiroso, né? E, na realidade, o mentiroso era o Anderson Moreira. Mas tá aí, eu vou deixar o link na descrição aqui do vídeo do programa Jogo Certo, que é um programa que eu faço parte, inclusive, na TV Nova Nordeste, muito bom. Tem o Marola Guedes, tem o Aderval Barros, tem o Marcial Júnior, que é um monstro, né? Enfim, tem uma equipe top de linha e eu tô lá de penetra, sabe? Eu tô lá de penetra. Mas eu quero ver a tua opinião. Deixa aqui nos comentários o que é que você acha sobre isso. E, é claro, ainda hoje eu vou voltar. Fiquei devendo um vídeo ontem sobre técnicos livres no mercado. Vou trazer esse vídeo hoje, com certeza, mais apuradozinho, pra que a gente possa falar sobre ele, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus, até a próxima. Tchau, tchau.